Boa tarde pessoal do grupo, é o Ivan que está falando aqui, acabei de sair daqui do sítio, estou com 15 queijos frescos, queijo que o veinho lá do sítio fez, certo? Queijo puro mesmo, e se alguém do grupo se interessar, avisa, que eu já estou saindo agora daqui do sítio, e eu deixo lá no pombinho, é o Ivan que está falando, 15 reais cada queijo, mas é coisa boa mesmo, queijo puríssimo, é o Ivan que está falando, boa tarde a todos. Oi Ivan, boa tarde, o queijo é feito de leite? Oi Ivan, eu tenho uma compradora aqui que está querendo comprar queijo, mas ela quer saber se esse queijo foi feito do peito do lado direito da vaca ou do peito do lado esquerdo, que se foi do peito do lado direito, ela quer, do lado do peito esquerdo, ela não come, não bebe leite nem come o queijo, aí você vê pra mim certinho que lado foi, qual peito foi tirado esse leite que foi feito o queijo, você vê o lado certinho, depois você me fala. Oi Ivan, esse leite aí, esse queijo aí que você está vendendo, não é feito do leite da vaca malhada? Porque eu só como queijo feito do leite da vaca malhada, porque da vaca amarela e da preta dá alergia. E ela quer saber também, Ivan, se o leite é fervido antes de fazer o queijo. Ô Pombini, ué, tá de brincadeira, Pombini? Rapaz, não sei desse negócio não, Pombini, eu não sei dessas coisas. Rapaz, como que vocês eram enjoados, bicho. Eu achei que era só o Cicinho que era enjoado, mas rapaz, como é que eu vou saber, a vaca, eles tiram dos dois peitos, dos dois, rapaz, como é que tira leite? Você não foi no sítio, não? Nunca foi no sítio? Gente que era no sítio lá, que tira leite? Ué, tira leite das duas tetas, das tetas das vacas, quantas a vaca tem? Três, quatro tetas. Vai tirando das vacas, vai tirando, é quatro tetas, uma aqui, outra ali, três tetas, vai tirando, não tem do lado direito, do lado esquerdo. É a teta, tira da vaca, é o mesmo leite que tá dentro do umbre, lá da vaca, dentro do umbre da vaca, aí tira. O leite fica tudo misturado lá, não tem que tirar de um lado, do outro. Se você tirar do lado direito, vai sair a mesma coisa do lado esquerdo, é do umbre, o umbre da vaca é tudo junto. Essa mulher tá com frescura, igual Cicinho, viadagem. É o Ivan que tá falando, tá doido? Ô Ivan, faz um favor pra mim, pega um aí, eu sei que você tem ainda. Ela tá aqui, coitada, ela quer um queijo, ela mandou perguntar pra você quantos furos tem o queijo. Porque aí dá pra ver a qualidade que foi feito. Ô Pombim, Pombim vai no particular aí. Ô Pombim, fala pra essa desgraçada, dessa véia morfética do caralho, que o queijo tem o mesmo tanto de buraco que o cu dela tem. Fio de uma égua, fio de uma peste, uma vadia safada sem vergonha, safado, pilantra. Fio de uma roca e fuça, não tem queijo pra ela não, manda ela ir comprar queijo no Laci, lá de São Paulo. Fio de uma égua, véia safada do caralho. É o Ivan que tá falando, nervoso, hein? Ó, ó, eu não tenho mais queijo pra vender. Eu não tenho mais queijo pra vender, eu não vou vender nem por cinquenta, nem por cem, nem por mil reais. Não tem mais queijo pra vender, viu gente? Não vou vender mais queijo, eu vou comer tudo. Vou comer tudo os queijos. Não tem mais queijo, acabou a conversa, não tem mais queijo não. Boa tarde, é o Ivan que tá falando. Ô, o Ivan, você comeu os dez queijos? Caramba, a minha vizinha aqui vai ficar sem queijo, coitada. Ela só queria saber uma coisa pra ela comprar o queijo. Se a água que a vaca bebe, se é da caixa d'água ou se ela bebe água no açude? Você consegue pelo menos ver isso aí? Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer.